É disso de novo, Gabizinha na voz, é o MC cheque e acabando com tudo, vai ter que me aturar Postou no story que hoje quer destino, brota em São Lourenço que tu encontra baratino Só moleque louco, fundador e da Jamaica, bota no GPS e vem bater na moribada Vou brotar na tua base que eu quero baratinar, acende um baseado que já já eu vou chegar Já tô toda molhadinha, com o tesão da porra, pra tu fuder minha xereca, alombrado a noite toda Pode, pode minha pepeca, pode, 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 tô com o tesão da porra Pode, 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 tô com o tesão da porra Dá pra um beat que produziu, mais uma que explodiu DJ William, é bola meu DJ Postou no story que hoje quer destino, brota em São Lourenço que tu encontra baratino Só moleque louco, fundador e da Jamaica, bota no GPS e vem bater na moribada Vou brotar na tua base que eu quero baratinar, acende um baseado que já já eu vou chegar Já tô toda molhadinha, com o tesão da porra, pra tu fuder minha xereca, alombrado a noite toda Fuder, fuder minha xereca, alombrado a noite toda Pode, pode minha pepeca, pode, 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 tô com o tesão da porra Pode, 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 tô com o tesão da porra W Beat que produziu, mais uma que explodiu Inscreva-se, canal DJ William, é a meia do momento